E ficamos indignados com a fala covarde, covarde do deputado Nelson Nede, o Nelson Barbudo. Falar de alguém que já se foi, falar de alguém que é bispo emérito do Araguaia, um senhor que, em 92 anos, continua lutando junto com o seu povo, com os povos indígenas de Mato Grosso, com o povo mais pobre. Eu, na condição de católico, de uma família católica, não posso deixar de colocar aqui o meu repúdio contra o deputado Nelson Barbudo, que não merece representar o povo de Mato Grosso. Está aqui a minha assinatura, nessa nota de repúdio. Temos vergonha do posicionamento do senhor, deputado. Respeite as pessoas, respeite uma autoridade eclesiástica, que muito fez pelo nosso povo. Um homem que, com certeza, o Vaticano vai colocar como santo e toda a comunidade católica do Brasil e do mundo vai saber do repúdio da Assembleia Legislativa, sobre a sua fala infeliz. Ou o senhor tem a chave do céu e do inferno? Eu espero que tenha consciência de saber o erro infame que o senhor cometeu. Fica aqui minha indignação, senhor presidente, como um bom católico, um bom cristão e alguém que respeita a memória de Dom Pedro de Casaldália. Presidente Eduardo Botelho, muito bom dia, novos pares. Nós, muito bom dia, nosso Vale do Araguaia. Nós estamos, mais uma vez, acompanhando a sessão aqui de Ababô. E nós tivemos, essa semana, presidente Eduardo Botelho, uma situação extremamente desagradável e deselegante por parte do deputado federal Nelson Barbuto. Dizendo uma verdadeira agressão ao povo do Araguaia nas palavras que ele se dirigiu a Dom Pedro Casaldália. Dom Pedro Casaldália, nós sabemos da sua polêmica, da sua opção que fez pelos sem terra, pelos mais pobres. E nós não queremos, de jeito nenhum, discutir o lado ideológico de Dom Pedro Casaldália. Cada um faz o seu juízo de valor com relação a esse histórico de Dom Pedro Casaldália. O que nós, Mato Grossense, e muito especial nós, do Vale do Araguaia, não podemos admitir de forma nenhuma é a forma agressiva com que o deputado se referiu a Dom Pedro Casaldália. O Vale do Araguaia está indignado. O Vale do Araguaia, independente de posições ideológicas, seja de esquerda, seja de direita, está se sentindo extremamente agredido. E aí, nós estamos fazendo, juntamente com as liberanças partidárias, colocando o nome de todos os deputados, uma moção de repúdio ao deputado Nelson Barbuto, nesse sentido que ele passe a respeitar a cultura e o povo do Vale do Araguaia. Nós não podemos admitir que se transgrida tanto a memória de um homem como ele agrediu a memória de Dom Pedro Casaldália. Então, nesse momento, presidente Botelho, queria, juntamente com o senhor, que o senhor convocasse todos os deputados para que assinassem, também junto com as lideranças, essa moção de repúdio ao referido deputado federal. A Igreja Católica está se sentindo agredida, o Araguaia está se sentindo agredido, o Mato Grosso está se sentindo agredido por esse deputado federal que se diz, inclusive, representar o Vale do Araguaia. Então, fica aqui, então, como representante legítimo aqui da região do Vale do Araguaia, o nosso repúdio a essas palavras covardes proferidas contra o bispo Dom Pedro Casaldália, que nem está presente para poder se defender. Muito obrigado, presidente Botelho.